Tem uma loja de imóveis na Alonso e Alonso, também em Franca, que foi furtada pela terceira vez. Isso em menos de dois meses. Eu tenho as informações desse caso, nós temos as imagens aí que você acompanha agora, no momento em que a moto passa ali e você vai ver os criminosos agindo, ó. Tá vendo? No canto baixo aqui esquerdo do seu vídeo, eles já começam a forçar a porta, a bater na porta ali o segundo criminoso, que parou com a moto, vem o comparsa pra ajudar, eles começam a forçar ali a frente da loja pra arrombar, conseguir entrar no local, é uma loja de imóveis, tá? E aí eles acabam puxando, ó, até que eles conseguem arrancar um dos objetos, o outro continua ali também, depois que a vitrine foi quebrada, ele tenta pegar mais alguma coisa, sai correndo e foge do local, tá? A informação é essa, esse crime aconteceu no final de semana, você tá vendo aí, ó, por volta das quatro horas da manhã, e os criminosos agindo, as câmeras mostrando, e a Márcia Maria foi até lá e agora conta os detalhes na reportagem. Na loja de imóveis, uma das vitrines foi destruída pelos bandidos. Os estilhaços ficaram espalhados pela calçada. Os criminosos usaram esse pé de cabra para invadir o estabelecimento. Eles pegaram duas cadeiras, uma delas avaliadas em mais de dois mil reais. O crime aconteceu durante a madrugada, nessa avenida, próximo à região central. Mas os criminosos não esperavam que fossem ser flagrados pela polícia militar que fazia o patrulhamento aqui na região. Então, eles pegaram uma das cadeiras e fugiram em uma moto. Houve perseguição. Os ladrões, eles percorreram vários pontos da cidade e entraram na contramão em uma avenida. Durante o trajeto, a dupla jogou a motocicleta contra a viatura da polícia e fugiu a pé. Um deles pulou dentro do córrego com o batão, mas acabou preso. O outro tentou se esconder dos militares, mas também foi detido. Os ladrões foram levados para a central de polícia judiciária. A polícia recuperou as cadeiras e entregou para um funcionário da loja. Sem mostrar o rosto, ele contou que essa é a terceira vez em menos de dois meses que o estabelecimento é furtado. Eles chegaram por volta das quatro da manhã, quebraram o blindex, levaram uma cadeira e tentaram remover a outra. Não conseguiu, ficou presa nas ferragens e não conseguiram tirar. E aí, acho que a gente ligou para a polícia, fizeram o patrulhamento e conseguiram pegar eles. A moto usada no crime é produto de furto e também foi apreendida e levada para a delegacia. O dono do veículo é um policial militar de Minas Gerais. Ele esteve na CPJ, mas não quis gravar entrevista. Os dois homens são conhecidos no meio policial, têm passagens por furto e vão ficar à disposição da justiça. Já o funcionário da loja diz que a região vive uma sensação de insegurança. A gente tem que fazer alguma coisa para tentar inibir eles, porque todo mês é uma cadeira, eles quebram e aí tem o transtorno depois que fica para a gente organizar e fazer novamente o vidro, né? Fica o prejuízo às pessoas que ficam envolvidas, o guarda, então assim, é complicado. Olha, imagina só, nem na vitrine você não pode deixar nada exposto, porque hoje as lojas não têm mais vitrine, né? Hoje são grades, né? Grades ali, além de você baixar a porta, você coloca a grade, você tem o vidro de blindex, que a pessoa tem coragem de deixar ali à exposição só durante o dia, porque a hora que chega a noite, quem se arrisca igual a essa loja, né? Corre esse risco de ser atacada e a loja foi atacada pela terceira vez em apenas dois meses e o circuito de segurança ali na Alonso e Alonso, uma das avenidas principais de Franca e o pior é que o circuito mostra essa última ação no final de semana, coloca o circuito mais uma vez e aí a polícia conseguiu recuperar essas cadeiras que foram levadas aí pelos criminosos, mas fica todo o prejuízo causado por esse blindex que foi estourado. Já tem imagem do circuito, já pode colocar, pode colocar essa imagem dos bandidos chegando durante a noite, a polícia conseguiu prender, mas só para que você que está em casa veja a maneira com que eles agem. Olha lá, tá vendo? Chega de moto, um já está ali a pé, né? Já está desembarcado da moto, já vai até a frente, olha lá, tá vendo? Vai batendo, vai socando ali com o pé de cabra até arrebentar a loja e aí eles arrebentam a vitrine, um já começa a puxar a cadeira, o outro também já vem puxar a outra cadeira, né? É outro objeto e eles acabam levando, é muita cara de pau, né gente? Os caras acabam levando, atacando essa loja e hoje, infelizmente, não tem mais condições de você que é comerciante, você que é lojista, deixar algo expulso na vitrine.